Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo e hoje estou aqui com Minecraft versão 1.0 para mostrar para vocês o addon dos Five Nights Anti-Fred. Então antes de eu começar a usar eles, eu quero que você deixe muito like, se inscreva no canal e aperte no sininho. Então bora começar. Então bora começar aqui, né pessoal. E aqui pessoal tem os blocos deles, se a gente quiser construir um mapa. Tem esse deck também. Eu já construí um pedacinho de uma casa aqui, né pessoal. Vocês estão vendo aí. E eu não vou construir muito grande, né. Então, vocês já viram como são os blocos. Agora vamos ver as roupas. Eu baixei esse addon aqui que é uma geladeira que a gente compra bebidas, coisa aqui. E eu não achei muito legal ele, porque só tem um, que é roxinho. Então bora tirar todos esses itens daqui. Pronto. Vamos ver aí roupas. Aqui tem o do Bonnie. Vamos usar ela. Olha só como é que eu fico. O Bonnie. Vou aqui botar em terceira pessoa para vocês verem. Aqui. Aqui. Olha só como é que eu fico, pessoal. É, mas não dá para ver a orelha, né. Porque é Minecraft. Então, bora ver a próxima roupa. Só uma roupa. Vamos tirar essa daqui. Vamos ver a do Fox. E a do Fox eu já usei antes de começar o vídeo. Não ficou tão bem assim, né. Ficou aquela armadura lá, pessoal. Não ficou tão bem assim. Então vamos tirar. Agora vamos usar do Fred. E eu sou que legal. Desculpa aí, pessoal. Eu saí bem aqui. Olha aí. Fiquei muito parecido com o Fred. E ficou muito bem a roupa dele. Agora vamos ver as outras. Vamos tirar essa daqui. Desculpa todo esse barulho, viu, pessoal. Meu avô não deixa eu fazer vídeo escondido. Vamos ver aqui a da Tica. Ficou tão bem mesmo. Tem uns dois dentinhos na frente. E bem que ela não tem dente, pessoal. Então ficou muito bem. Vamos ver as outras. Deixa eu ver esse daqui. E eu acho que só tem essa daqui. Tem isso daqui também, pessoal. Que é aquele gancho do... Do... Do coisa. Do Fox. E aqui também tem... A pizza. Vocês estão vendo aqui a pizza. Que eu vou dar uns detalhes aqui. Pegar um bloco aqui de ferro. Botar bem aqui. Isso daqui. Aqui. Vou botar bem aqui. Só caiu muito bem. Quando a gente quiser botar na parede, né, pessoal. E dá pra comer quando a gente ficar com fome. Então bora ver as outras coisas. Aqui só tem a pizza. Tem também esse bloquinho aqui. Que eu não sei o que é ele. Será que dá pra usar? Não. Não sei o que é isso, não. Também tem a cabeça do Fred. Olha só a cabeça. Olha só como é que eu fico. E se eu botar o gancho, fica muito legal, olha isso. Então bora botar outro. Não tem como botar outro, né. Bora tirar aqui. Tem também essa porta. É só. Deixa eu tirar do modo aqui. Tem também essa porta aqui da pizzaria. Olha só como é que fica. Fica muito bonito, né. Aqui. Tem também a placa. Eu não escrevi nada. Tem o bolo também. Já ia me esquecendo. E eu sou como é que fica. Na verdade é a pizza, né. Então é a pizza. Tem alguma coisa. Deveria ter os mobs, mas só que não tem, né pessoal. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like. E até o próximo vídeo. E... Fui. E pessoal, se vocês quiserem que eu faça uma série com o Addons. Botem aí nos comentários, viu. E... Fui.